Olá, meus amigos, bom dia, tudo bom? Tô passando aqui pra bater um papinho com vocês e compartilhar isso aqui, que é bem legal, viu? Como é que vocês estão? Estão bem? Tô passando pra dar um bom dia bem maravilhoso a todos os meus amigos e seguidores, que são 188 mil seguidores. Muita gente, né? Tô sendo abraçada por muita gente. Mas 95% desse público são mulheres, dona de casa. Tá me vendo, né, amiga? Tamo junto, amigas. Tamo junto. Tamo junto. Conta comigo, viu? Eu vou fortalecer vocês a seguir em frente. Eu sei como a vida é difícil. Eu que o diga, eu sei de onde eu vim e o que passei pra chegar até aqui. Você está vendo a ser eu aqui hoje? Mas a minha vida foi muito difícil, viu? Não é à toa que eu sou uma incentivadora digital. Não só de saúde, mas da vida. Relacionamento, vida, problemas, dificuldades. Eu sei tudo o que é isso. Fui mãe solteira. Eu sei tudo o que é criar filho sem pai. O que é passar dificuldade. O que é ser abandonada pela mãe. Eu sei tudo isso. Marido com ciúme. A gente fala de tudo aqui. A gente compartilha tudo. E a gente se fortalece a cada dia. Muito obrigada por me seguir. Muito obrigada por assistir meus vídeos, viu? Olha, pessoal, eu faço um trabalho. Esse trabalho que eu faço pra vocês é um trabalho com muita responsabilidade. Eu gosto de brincar, gosto de dançar, como vocês já viram, né? Eu sou divertida, pessoal. Eu me amo. Eu amo a vida. Me acho linda. Maravilhosa. E eu quero que vocês também se achem. Eu estou vendo que as mulheres estão se amando no espelho. Quero ver todo mundo de alta astral. Quero ver os maridos chegando em casa e elogiando vocês. Vendo vocês lindas, cheirosas, maravilhosas. Desta roupa que tem. O importante é que está limpinha, que está cheirosa. Vai receber o cheiro do marido. Ele chega assim por detrás e dá um abraço assim, ó. Já fica querendo namorar. Então, bora seguir em frente. Falar aqui de quê? Falar de saúde. Olha o que eu ganhei da minha amiga. Abóbora Girimum, conhece? Vocês me perguntam, Maria, que suco? Que abóbora que eu faço suco? Tem diabetes, não tem? Se tiver diabetes, isso aqui é bom demais. Abaixar suas taxas, viu? Eu tenho colesterol alto. Por isso que meu colesterol está bem baixinho. Por quê, pessoal? Eu faço direto suco detox. Olha, eu cuido da saúde direto. Então, eu não vou ficar doente. Porque eu estou tomando só um remédio. Cinco remédios, joguei. Acabei com tudo. Só tomo um. É por isso que eu estou todo dia aqui incentivando você para ver se você consegue tomar menos remédio. Agora, precisa ser perseverante e disciplinada. Tomar um suco detox que combina com o seu organismo. Porque não é todo suco detox que combina com você. Mas tem vários. Um vai dar certo com você. Você toma um. Caminhada. 40 minutos para baixar as taxas. Tem que acelerar o metabolismo. Tomar um suco detox, acelera o metabolismo. Vai caminhar. E associa aí, ó. Ao dia de vocês. Saladas. Bastante água durante o dia e caminhada. Precisa ver se vocês não emagrecem. Emagrecem bastante. Vamos falar disso aqui que é muito bom. Tem colesterol. Isso aqui é bom. Tem, tem diabetes. Isso aqui é bom. Você vai pegar uma fatia disso aqui, ó. Com semente casca. Crua. É crua. Bate no liquidificador e coa. Depois de coado, coloca caldo de um limão. Sem água. Aí bater com um copo com água e coar. E o limão não pode ter água dentro. É só o caldo do limão. Espreme o limão dentro e toma. Aí eu quero que vocês façam isso por 5 dias e falem comigo aí nos meus vídeos. Se tá tendo resultado. Se baixou as taxas. Porque a minha taxa fica bem baixinha, pessoal. Pessoal, eu não tô mais tomando remédio pra colesterol. Não. Graças a Deus, não. Tudo que eu faço pra vocês, meus amigos, são muito pesquisados. São com muita responsabilidade. Não tenha medo das minhas dicas, que são tudo seguras, tá certo? E jamais eu vou indicar remédio pra ninguém. Porque quem indica remédio é o médico. E eu não sou médica, tá certo? Eu compartilho o meu dia, compartilho os meus sucos e as minhas caminhadas pra poder ajudar você a tomar menos remédio. Cuidar da sua saúde, tá certo? Aí faz esse suco, que esse suco vai baixar as taxas de vocês. E vai ficar aí, ó. Uma maravilha, pessoal. Eu estou com muita saúde, pessoal. 55 anos, pessoal. Eu estou muito feliz e com muita saúde. Eu quero que vocês peguem a dica, peguem a visão. Olha, pessoal, cuide da saúde. Se ame mais, se cuide mais. Se olhe mais no espelho, joga a roupa toda no chão. Olha se tá bom, se tá ruim. Aí diga, eu quero mudança. E faz mudança na sua vida? Pobre também faz mudança. É, é só querer. De acordo com o que a gente tem em casa. E tudo dá certo. O problema tá aqui na cabeça. Desbloqueia essa cabecinha aí, viu? Vai ser feliz. Vai se amar mais. Tá certo? Um beijo bem grande pra vocês. Que Deus abençoe.